Como eu expliquei antes, é muito comum os chineses errarem e usarem a palavra delivery pra data que eles vão enviar, e não pra data que você vai receber. Então pode ser que não chegue assim tão rápido, mas... Tô muito feliz aqui com a compra de novo console aqui pro canal. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje, dia 30 de outubro de 2021, é o lançamento do Retroid Pocket 2+. Eu tenho aqui em mãos o Retroid Pocket 2 Base. Ele foi lançado no ano passado, eu acredito, mais ou menos ali no meio do ano. E ele tá agora lançando a segunda versão, ou pelo menos o upgrade dele. Vai sair o Retroid Pocket 3 em breve, mas agora eles já lançaram o 2+. Vou explicar pra vocês tudo o que ele é. Eu tô aqui no site goretroid.com e eles vendem aqui, assim que você entra dia 30 de outubro de 2021, uma placa de 65 dólares. O que é essa placa? Tem aqui o produto. Eu vou clicar aqui só pra gente analisar um pouquinho o que eles estão vendendo. Tem aqui na cor preto e branco. São só os botões, você quer os botões preto ou branco. Descendo aqui, essa daqui é a placa. Você vai abrir aqui, tirar os parafusos que tem aqui atrás dessas borrachinhas do seu Retroid. Você vai tirar a placa que tá ali dentro. Vai colocar essa nova placa e ele vai começar a rodar GameCube. Eles também vão vender separado uma tela Touch, que não tá incluso nesses 65 dólares, pra você poder controlar o Android com a tela Touch. também vem com umas pecinhas de acrílico, pra você pegar a placa antiga. E ao invés de jogar ela fora, você prende essa placa antiga no acrílico e você vai poder transformar ela numa TV Box e usar aí na sua televisão. Então tem várias vantagens e coisas interessantes pra fazer com esse kit. Eu planejava comprar esse kit de 65 dólares, mas eu achava que a tela vinha dentro dele. Porém, aparentemente não. Ele só tem suporte pra tela, mas a tela em si não parece que tá junto com o que vem aqui dentro do kit. Por isso, eu tô planejando comprar agora, aqui na frente de vocês, o Retroid Pocket 2+, ele já pronto. Eu postei na minha aba Comunidade, lá do canal. Vamos abrir aqui só pra gente dar uma olhada como que tá a votação agora em tempo real. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. Quem quer virar membro são vocês, membros, que me permitem comprar esses consoles portáteis. Muito, muito obrigado. E também fazem ter vídeos diários e lives toda terça, quinta e domingo. Muito, muito obrigado. Vocês são fera demais. 16-bit, 34% de votos. Então vocês preferem aqui a cor de 16-bit. Eu dei aqui todas as opções pra vocês. E vocês escolheram esse daqui. Eu queria a versão amarela, pra ser sincero. Mas eu sou facilmente influenciável e são vocês que decidem aqui o destino da minha vida. Tô jogando tudo na mão de vocês. Então, 16-bit. Vamos lá. Pre-order now. Eu acho que eu já coloquei no carrinho, tá? Então eu não vou apertar pre-order now. Já coloquei até duas vezes. Deixa eu tirar aqui e colocar só um. Pronto. 99 toleta. Pre-order now. Turutu, turutu. E... Checkout. Vamos ver quanto que vai custar com mais as taxas e mais o frete, que eu tô curioso. Aqui eu vou colocar minhas informações. Obviamente eu vou apagar, vocês não vão ver nada. Tem aqui dois tipos de frete. O DHL por 32 dólares. Sempre fuja do DHL. O outro eu não conheço. 4PX. Mas vamos nele. 12 doleta. Bem melhor. Continuar para o pagamento. Pronto. Feito. Acabamos de comprar aqui um Retroid Pocket 2+, que deve chegar muito em breve. Custou 111 dólares com o frete. Vamos ver quanto tempo vai demorar e vamos ver se vai pagar imposto. Espero muito, muito, muito que ele chegue antes do Natal, para a gente poder fazer aqui um unboxing, antes de eu viajar e ir para o Réveillon. Eles falaram que é para a gente aguardar a entrega em 35 dias. Como eu expliquei antes, é muito comum os chineses errarem e usarem a palavra delivery para a data que eles vão enviar e não para a data que você vai receber. Então pode ser que não chegue assim tão rápido. Mas tô muito feliz aqui com a compra, novo console aqui para o canal. E vai ser um bom irmão para esse daqui. Agora eu vou ter os dois. Eles vão ser bem parecidos. Esse daqui tem um esquema de botões do Super Nintendo e o outro que vai chegar agora vai ter o esquema de botões do Super Famicom. Tô muito, muito feliz com mais essa compra. Eu não consigo comprar absolutamente todos os consoles. Eu escolho a dedo só os consoles de marcas que eu confio, que eu acho que são interessantes de comprar, porque eu vou ter tempo de investir neles. Para trazer um conteúdo legal para vocês e ensinar vocês a configurar da melhor forma possível. Eu tento sempre fazer consoles acessíveis, que tem aí uma faixa de preço menor que mil reais. Nenhum dos consoles que eu falo aqui no canal são mais que mil reais. O X18S é o mais caro de todos, eu paguei 880. Pode ser que no 1111, que vai acontecer daqui a alguns dias, ele esteja ainda menos que 880. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve. Agora mesmo, semana passada, teve uma galera que comprou o RG350P por 150 reais. Parece inacreditável, mas aparentemente algumas pessoas já estão recebendo. E muita gente vai citar muito bem nessa. Então se você não quer ficar de fora dessas paradas, cara, se inscreve aqui no canal e cola lá no Discord também. É só entrar aqui no meu canal, até ali no banner ou na aba sobre. Eu devo fazer umas lives muito em breve, colocando uns produtos no carrinho e dando várias dicas sobre AliExpress. Eu compro um AliExpress desde 2012, já passei por várias coisas. E aí a gente pode ir trocando ideia em live, tudo que vocês perguntarem eu respondo. Às vezes outras pessoas do chat podem te responder alguma coisa que eu não saiba também. O legal daqui do meu canal é essa comunidade Retro Gamer. A gente é ativo de verdade e a gente gosta de se ajudar. É a comunidade menos tóxica que você vai encontrar de gaming por aí, mano. É a galera muito gente fina. Estou muito, 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 muito feliz com essa compra. Galera, muito, muito obrigado por estar participando desse momento aqui comigo. Vamos aguardar. Talvez eu faça mais vídeos aí esperando ele chegar. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.